A 3M do Brasil está comemorando 65 anos de inovação e criatividade. E para comemorar, chamamos os barbixas, desafiando-os a mostrarem toda a sua criatividade com os nossos produtos. Eles terão que ser criativos e inventar, na hora, novas funções e significados para os produtos 3M. A 3M apresenta Desafio Criativo. Isso, luzes. Quero fazer luzes, é. Aqui está o seu sorvete de coco e o seu de ovo. Ah, obrigado. Olha, eu tenho um de Scott Bright. Ave, César. Chame o soldado romano. Soldado romano? Sim. Corta esse cabelo. Sim, senhor. Alô? É, não, estou usando um olheirão porque o meu celular acabou a bateria. E toma cuidado com o rolo compressor, viu? Ah, que rolo compressor? Ah, é aquele que falaram que ia passar aí perto da orelha. Alô? Alô? Coi, 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 coi. O espermatozoide procura o óvulo e pode durar apenas dias para que ele encontre e fecunde. E se o espermatozoide tem um gameta Y, pode nascer um menino. Agora, se ele tem gameta X, nascerá uma menina. E aquela questão do moderno? Aí a gente vê lá como é que fica. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Mas toma cuidado com o incêndio. Que incêndio? Não, incêndio. A América é uma grande festa. E eu não fui convidado. Ladies and gentlemen, Mr. Bob Dylan. Não, ele está chegando agora. Não, super atrasado. Estou sabendo. Bem-vindo ao Shopping 3. Acabei de chegar, ele vai me deixar aqui agora. Vamos ver quem é melhor. Vamos lá. Você primeiro. Ah, errou. Ei! Tata na tata. Tata na tata. Tata na tata. Ai, cuidado, viu? Porque você é tão raro que o alienígena pode te pegar um dia, viu? Meu Deus, eu não acredito nisso. Ah, Tata. Alô? 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 Gente, esse foi o melhor que a gente conseguiu improvisar com os produtos da 3M. Mas o que a gente quer é que você improvise com os produtos 3M também, entrando no site 3minovação.com.br. Ah, mas para que eu vou mandar? Para ganhar prêmios. Ah, mas eu não quero ganhar post-it. Não, os prêmios são televisão 3D, videogame, iPads. Entra no site e você vai convidar tudo isso. Anota no post-it para não esquecer e... Tá aqui, ó. Uau. A 3M tem muita coisa, mas ela não tem o fundamental, que é a caixa. Gente, estamos fazendo isso há muito tempo. No estúdio não tem ar-condicionado. Estamos suados. Gente, essa calça tá uma coisa... E no programa Slogans Ruins, 3M. É mais que um M. É 3M. Nossa. É 3M. É 3M. Tchau.